Olha, eu sou líder comunitária, tá? Meu nome é Wanda e eu sou corretora exclusiva da Terezinha. Mas minha... Calma a boquinha pra gente continuar aqui o... Tá? Não, querido, não. Calma a boquinha que eu vou te ajudando aqui, tá linda? Não, eu é que sou corretora dela. Inclusive, a gente já tava até assinando um contrato. Mas não tem como, eu saí do escritório antes. Escritório? Você tem escritório? Eu tenho escritório aqui no Meia. Como assim? Tenho aqui, tenho o Elins aqui, tenho... Toda essa área escro... Toda essa área aqui do... Toda essa área aqui, eu tenho escritório. E quanto é que você cobra? Foi? 40%. 40%? Eu que sou do Leblon, não cobro isso tudo? É que o Leblon tá na merda. Você vê que nem novela do Manuel Carlos, mas tem. Não tem. Agora, eu acho que isso aqui pode ser uma bolha imobiliária prestes a explodir. Não tem bolha aqui. Tem bolha? Tem, não. A única bolha que tem aqui é ela. Ela é a única que tem, mas ela não explode de jeito nenhum. Não explode? De jeito... Já há quase temporada. Come de tudo, sai aqui internada. Mas explodir mesmo, a gente quer que exploda, ela não explode.